A autoria é você fazer as coisas, né? Todos os seus projetos, se você se dedicar a eles, de diferentes tipos, diferentes gêneros, diferentes formatos, se você tá realmente, sinceramente se dedicando, tá a sua autoria lá, entendeu? Sim. E aí, é realmente assim, tipo assim, você fazer uma obra-prima, né? Ou até isso, né? Não são todas as séries que vão ser as séries premium, entendeu? Não vão ser. Que vão ter o melhor orçamento e tal. E tem gêneros que você nunca vai conseguir um orçamento premium, entendeu? É normal. É o mercado, entendeu? E é por isso também que eu acho importante também pensar fora da caixa, né? Por exemplo, o 3% não foi o caminho comum, entendeu? Das coisas que vão acontecer. Foi completamente bizarro, mas rolou, entendeu? Sim. Tipo, quando a gente fez o 3%, nem existia Netflix. Tipo, a Netflix era empresa de DVD, né? Tipo assim, não existia Netflix de streaming, né? Eu nem sabia que existia Netflix, a gente não sabia que existia, entendeu? Mas acabou virando uma série original Netflix, entendeu? Tipo, é muito louco, assim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, entendeu? É por isso que eu falo, assim, a galera sempre segue tendência de mercado pra criar projeto. Só que às vezes o mercado ainda nem foi inventado, né? É, porque assim, e o mercado é cíclico. Sim. Então, ah, você tá sabendo que agora o mercado tá procurando comédia de família. Por quê? Ah, teve a pandemia, aí as pessoas estão todas deprimidas, tristes, Então, vamos fazer comédia pra sitcom, pra limar todo mundo, entendeu? Isso é agora. Isso é agora, no presente, entendeu? Se isso chegou pra você... Já passou. Já passou pra todo mundo das... Todo mundo que tá no mercado já ficou sabendo, As produtoras grandes já ficaram sabendo, Já fizeram esses projetos, já levaram esses projetos. E tá chegando você agora, entendeu? Então, se você tá correndo atrás do mercado, você sempre vai chegar atrasado. Sim. E muitas vezes você fala, ah, eu não tô com vontade de fazer uma comédia, família. Entendeu? E... Mas aí... Ah, mas eu quero fazer uma ficção científica. Quando que vai rolar? Você não sabe, entendeu? Pode ser que daqui 3, 4 anos eu esteja procurando de novo uma ficção científica, um terror. Aí você já tem esse projeto na manga, entendeu? Como é cíclico... Mesmo comédia familiar que eu falei, né? Ah, daqui... Já vai... Já vou comprar os projetos de comédia familiar, entendeu? Quando chegou pra você, já vendeu, entendeu? Já rolou, né? Tá todo mundo... Já tá em pré, entendeu? E... Vai ter esse ciclo de novo. Mas vai demorar uns anos. Você não sabe quantos anos, entendeu? Sempre capaces... Então, vamos lá.